Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo é a confecção do kit do vestido tubinho manga longa aqui do Alfinetadas da Moda. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda tem kits para iniciantes de corte e costura, tá? No kit vai tudo o que você vai precisar para fazer o projeto, neste projeto é este vestido, tá? Então vai tudo o que você vai precisar, desde o tecido até a linha, agulha, vai tudo o que você vai precisar para usar. E esta aula aqui é a videoaula para a confecção do vestido, tá? Se você quiser saber mais informações sobre o kit, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o vídeo onde eu explico tudo, mostro o tecido e falo os valores dos kits, ok? Este vídeo então é a confecção, a gente tem algumas peças ainda deste kit e sempre eu vou dar duas opções para vocês usarem. Uma mais social e uma mais esporte, tá bom? No vídeo do kit, lá tem a fotinho e no vídeo mesmo eu dou as opções para vocês. Então clica aqui embaixo no box de informação para você dar uma olhadinha, dois jeitos de usar este vestido aqui, tá? Então se você quiser agora aprender a fazer a confecção do kit, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então a gente já vai começar a montar o nosso vestido tubinho manga longa, tá? Ele é bem simples de montar, a gente tem um molde só para cortar frente e costas. Então o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu tecido, olha, dobrei o meu tecido. Agora eu vou colocar aqui o meu molde, ele é na dobra do tecido, tá? Então eu encosto aqui. Os moldes do Alfinetadas da Moda não tem margem de costura, tá bom? Apesar de ser um crepe de malha, ter elasticidade, você pode até cortar ele sem margem de costura, né? Para ele ficar bem certinho no seu corpo. Eu quero que ele fique um pouco, não largo, mas um pouco mais soltinho, como vocês viram aí no começo do vídeo. Então eu vou deixar uma margem de costura, tá bom? Para quem não tiver prática, alfineta todo o molde no tecido, tá? E deixa ele encostadinho aqui na dobra do tecido e alfineta. Alfinetou, vai deixar uma margem de costura. Se você tiver prática, você já pode cortar direto com uma margem de costura aí de dois centímetros no máximo. De um a dois centímetros, tá? Para quem não tiver prática e não consegue cortar retinho a margem de costura, pega o giz de alfaiate, a fita métrica, vai riscando aqui um centímetro de margem ou dois centímetros de margem de costura toda a volta. E aí você corta em cima do pontilhado, tá? Então a gente vai cortar isso daqui que eu tô cortando duas vezes, que é frente e costas, depois a gente vai dobrar e colocar a manga. Então eu vou fazendo o processo aqui, eu vou acelerar essa parte do vídeo, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas ele é bem simples, é só colocar aqui na dobra do tecido, ó, e tirar duas vezes que já sai frente e costas e depois a manga. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto